Olá, veja os destaques de hoje do portal da Assembleia. Na semana de combate ao fumo, um alerta. Quase 2 bilhões de pessoas são fumantes passivos no mundo. A educadora Maria do Socorro Moura é homenageada com medalha do mérito legislativo da Alema. O presidente da União de Vereadores do Brasil faz visita de cortesia ao legislativo maranhense. O trabalho do repórter fotográfico, responsável por capturar imagens que são transformadas em notícia. E os alunos da creche Escola Sementinha, no desfile cívico, que trouxe o tema Assembleia Kids em Foco. É agora no portal da Assembleia. O combate ao tabagismo continua sendo estimulado pela Organização Mundial da Saúde. O vício é considerado doença crônica causada pela nicotina. O agravante é que cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo são fumantes passivas. Quase metade são crianças. Fumar é um vício que acompanha José Hamilton desde que ele tinha 14 anos. São mais de 60 anos fumando diariamente, segundo ele, sem nenhum problema de saúde relacionado ao cigarro. Já tentou parar e não conseguiu. Sabe que para isso, precisa de tratamento. Eu nunca senti, hoje pela idade, o cansaço eu sinto, mas não é pelo cigarro. Eu acredito que não seja, até porque com a idade que eu estou, se eu for tentar largar de fumar, eu tenho que ter acompanhamento de um especialista para poder largar o cigarro. Além da dependência, fumar pode causar vários tipos de câncer e problemas respiratórios. O próprio tabagismo é considerado uma doença crônica causada pela nicotina presente nos produtos à base do tabaco. Comparado aos não fumantes, para quem fuma, o risco de desenvolver doenças do coração e doenças vasculares aumenta de duas a quatro vezes. O cigarro é tão nocivo que pode causar problemas de saúde até mesmo em quem não fuma. São os chamados fumantes passivos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, quase dois bilhões de pessoas são vítimas do fumo passivo em todo o mundo. No Brasil, 40% das vítimas são crianças. Fumar está relacionado a pelo menos outras 60 doenças. Então, por si só, fumar trata-se de uma doença. Então, é impossível a gente falar em saúde fumando, infelizmente. Então, se você está fumando, é importante que você, vendo essa mensagem, tente buscar por mais saúde e procure o atendimento com o pneumologista para auxiliar você na sensação do tabagismo. No cigarro, a gente tem mais ou menos 7 mil compostos químicos. Desses 7 mil, 4 mil e 700, sabidamente, estão relacionados a doenças. Um desses compostos é a nicotina. E a nicotina é o composto que está relacionado à dependência química pelo cigarro. Desde 1970, campanhas anti-tabagismo tentam conscientizar os brasileiros sobre os perigos do cigarro para a saúde das pessoas. O dia 29 de agosto foi escolhido como o Dia Nacional de Combate ao Fumo, uma estratégia dos órgãos de saúde para alertar a população. Atualmente, o alerta também serve para o vape, ou cigarro eletrônico. O dispositivo, com venda proibida no Brasil, surgiu como alternativa para fumantes que pretendiam largar o cigarro. Mas virou uma febre principalmente entre os jovens e também pode provocar doenças graves. A dica é não fumar. Mas para quem precisa de ajuda, o sistema de saúde oferece apoio no tratamento para largar o cigarro. A gente tem alguns locais na nossa cidade que você pode procurar auxílio. Nós temos alguns locais e centros especializados na cessação de tabagismo. Na nossa própria clínica, na institutória, a gente trabalha com isso, com a cessação de tabagismo. A gente também tem agora, funcionando no hospital universitário também, pelo SUS, para aqueles pacientes que não têm condições para arcar com o tratamento. A gente tem também, aproveitando a portaria do Ministério da Saúde, no intuito de favorecer a cessação de tabagismo. Então, procure ajuda e você tem como receber essa ajuda. Você só precisa procurar e expor um pouco de tempo para as reuniões que a gente realiza. O Tribunal Superior Eleitoral anunciou a criação de um núcleo de inteligência para combater a violência política nas eleições de outubro. De acordo com a portaria publicada pelo tribunal, o núcleo será responsável pela coleta de dados e pelo processamento de informações de segurança pública durante o pleito. A forma de atuação e demais medidas ainda vão ser definidas. E a Assembleia Legislativa do Maranhão homenageou a educadora Maria do Socorro Moura em sessão solene realizada no plenário Najib Eichel. A professora recebeu a medalha de honra ao mérito Teresinha Rego como forma de coroar a trajetória em defesa da educação no Estado. A educadora Maria do Socorro de Moura Matos tem dedicado a vida e a educação. Piauiense, mas radicada há muitos anos no Maranhão, se formou no curso de Geografia na Universidade Federal do Maranhão. Foi professora das principais escolas da capital maranhense e há 21 anos fundou a Escola Senasa no bairro do Quatraque. A medalha do mérito legislativo concedida pela Assembleia Legislativa do Maranhão vem coroar uma trajetória de luta em defesa da educação no Estado. Recebendo essa, gostei, recebendo essa homenagem que é de todo o povo do Maranhão. Até que essa casa aqui é a casa do povo. Estou me sentindo feliz, honrada com esse momento. E nós estamos aqui representando também o povo. Porque eu sou uma mulher, eu sou uma educadora, eu sou uma mãe, eu sou uma cidadã. E eu estou aqui representando o povo do Maranhão. Notadamente, a mulher maranhense. A solenidade ocorreu no plenário deputado da GBI, que é na Assembleia Legislativa. E contou com a presença de convidados, amigos e familiares. O filho da homenageada agradeceu a honraria. E ressaltou que o reconhecimento é fruto de muito trabalho e dedicação da educadora. Todo o trabalho de vida, tudo que ela já batalhou, lutou e conquistou. Mas a conquista não é material, correto? É aquele instrumento que você percebe ao longo do tempo, através do sorriso das pessoas. O trabalho que você faz com amor, correto? Que é o que é não pensar no retorno. E sim na satisfação pessoal e coletiva. É isso que todos nós devemos pensar, correto, para assim poder fazer um mundo melhor. E ela conseguiu, através do trabalho dela, ao longo dos anos, conseguir fazer com que esse reconhecimento hoje virasse um exemplo de medalha. A homenageada ressaltou ainda a importância da medalha por trazer o nome de uma grande educadora do Estado, professora Terezinha Arrego. Terezinha Arrego, grande educadora. Olha, o dia 5 agora é dia da Amazônia. E não podemos deixar de falar de Dona Terezinha Arrego, professora, mestra, no dia 5, dia da Amazônia, nas escolas. Por isso que eu digo hoje aqui, é emoção, resultado de muita ação. E veja no próximo bloco, o trabalho do repórter fotográfico, responsável por capturar imagens que são transformadas em notícia. E o desfile cívico dos alunos da Cresce Escola Sementinha. Você acompanha logo após o intervalo. O presidente da União de Vereadores do Brasil fez uma visita de cortesia ao chefe do Legislativo, o maranhense deputado Otelino Neto. Na ocasião, o presidente da UVB conheceu também as dependências da casa. O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Otelino Neto, recebeu a visita de cortesia do presidente da União de Vereadores do Brasil, Gilson Konzatti. Recebi com alegria a visita do presidente Gilson Konzatti, ele que representa os vereadores de todo o Brasil. E essa interação é sempre importante. Nós entendemos que os vereadores estão mais próximos da base, recebendo as demandas do cidadão e da cidadã todos os dias. Por isso, nós fazemos questão de ter essa relação mais próxima. Nós estamos aqui para isso, para fazer essa integração. Acho que os poderes legislativos do Brasil, tanto as Assembleias como as Câmaras de Vereadores, são extremamente importantes na vida do cidadão. O vereador do município de Iraí, no Rio Grande do Sul, veio ao Maranhão participar do Encontro Nacional dos Legislativos Municipais. A visita ao presidente Otelino Neto foi articulada pelo diretor administrativo da Lema, Antino Noleto. Ele recepcionou o vereador e também apresentou o plenário da casa e o complexo de comunicação da Assembleia Legislativa do Maranhão. O presidente da UVB, que está aqui em São Luís, aproveitou a sua agenda aqui e encontrou um espaço para visitar aqui o nosso poder legislativo estadual. Isso só reforça justamente a parceria que a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão tem tido com os vereadores, não só no Estado do Maranhão, mas até em âmbito de Brasil. Eu vejo o complexo de comunicação fantástico que tem aqui e acredito que é uma das melhores estruturas do Brasil em Assembleias Legislativas, de poder legislativo como consequência. Então, está de parabéns aí o Estado do Maranhão, Assembleia Legislativa, por essa estrutura e por essa condição de dar aos parlamentares, aos assessores, às pessoas que fazem parte do Parlamento Estadual. O encontro também contou com a presença de vereadores e vice-prefeitos de cidades do interior do Maranhão, entre eles o presidente da União dos Vice-Prefeitos do Estado, Mário Cardoso. Eu acho que o mais importante é saber que essa parceria está começando a dar certo, a união entre os vereadores, vice-prefeitos, e a gente fica satisfeito em receber hoje o presidente da UVB, que é a União dos Vereadores do Brasil, o Gilson. Entre as várias maneiras de levar a notícia para o público, a imagem é uma das que mais chamam a atenção. A captura de momentos que viram reportagem é a tarefa do repórter fotográfico. Hoje é dia de homenagear esse profissional que tem a sensibilidade de perceber a emoção presente em um instante e, com a ajuda das lentes da câmera, transformar um segundo em notícia. A rotina do repórter fotográfico começa cedo. É que a notícia não para. No dia a dia, o papel desse profissional é registrar imagens que contêm histórias com a ajuda da máquina fotográfica, a amiga inseparável. Cliques incontáveis em busca da perfeição. Afinal de contas, uma imagem vale mais que mil palavras. Na Assembleia Legislativa do Maranhão, uma equipe de repórteres fotográficos faz a cobertura das atividades do parlamento. Nas sessões plenárias, audiências e reuniões de comissões, eles estão lá. O Lisboa começou quando a câmera não tinha tantos recursos. Época em que o filme precisava ser revelado. Naquela época, era a boca que não existia calorias. Era só filme preto branco e revelações. Todas as revelações eram boas. Tinha que ser preto no preto e o branco no branco. Não tinha cor. Você tinha que caprichar no preto e no branco, afetive o contraste. O avanço tecnológico não o intimidou. E para o especialista em registro solenes, mesmo com muitos recursos, o olhar do fotógrafo é essencial para um bom resultado. Em primeiro lugar, uma câmera boa. Em segundo lugar, o ângulo. Você não pode fazer uma foto, porque a pessoa fica de lado. Você tem que centralizar. Se for um grupo, você tem que centralizar para não ficar aquele espaço de um lado e um espaço sobrando. Então, centraliza. E muito importante é ver a abertura da mata, a velocidade e o diafragma. Por falar em olhar, mesmo com toda a rapidez necessária para o momento não se perder e para fins jornalísticos, o trabalho do repórter fotográfico também é arte. Requer, com a ajuda das lentes, sensibilidade para captar a emoção presente na mensagem e, assim, ir além da notícia. Isso, literalmente, é muito interessante. Às vezes, não é só a tua caligrafia na prerrogativa de que a fotografia significa escrever com a luz. Às vezes, é relacionamento. É como eu te olho, é como você me olha, é como a gente conversa. As imagens podem ser fatos políticos, culturais, sociais e esportivos. Não importa. O trabalho do repórter fotográfico é captar um momento na hora que a notícia acontece. Para eles, vale aquele bordão. Cada mergulho é um flash. Mas, para que isso aconteça, é preciso ficar atento, pois uma boa imagem pode virar um importante registro histórico. Biamã Prado sabe bem disso. Ao longo da carreira como repórter fotográfico, foi o primeiro a registrar acontecimentos que marcaram a história maranhense nos últimos 20 anos. Entre eles, o maior acidente do programa espacial brasileiro e um que até virou meme. O repórter fotográfico em si, ele é responsável pelas imagens, como eu disse, nua e crua, sem nenhum tipo de manipulação. Ele tem que retratar a verdade. Essa é a imagem que o repórter fotográfico tem que trazer, sem manipulação. Mudou e apenas parece que ficou mais fácil. Só que não é tão simples assim acompanhar as imposições da vida online. As redes sociais, o agora e a exigência quase que padrão pela imagem perfeita, pedem atenção, treino e agilidade. Hoje muitos aplicativos editam, mas a pessoa, principalmente acompanhando as redes sociais, ela quer uma coisa mais dinâmica, mais rápida daquilo que está acontecendo no momento. Por isso, é importante ter tanto um equipamento de qualidade quanto um olhar diferenciado, para não cair na mesmice de qualquer tipo de foto. Desafios para os profissionais que compreendem que a fotografia não é um hobby apenas. É a prova da notícia. É uma profissão e uma escolha de vida. Até o dia 6 de setembro, a Fundação da Memória Republicana está realizando uma série de atividades para comemorar os 200 anos da independência do Brasil. A programação conta com exposição, lançamento de documentário, simpósio e atrações culturais. Dentre os destaques, está a edição original do jornal Diário do Comércio, de 7 de setembro de 1922, que comemorava o primeiro centenário da independência. A Fundação da Memória Republicana fica na Rua da Palma, no bairro do Desterro, centro histórico da capital. E os alunos da creche Escola Sementinha, mantida pelo GEDEMA, Grupo de Esposas dos Deputados, participaram de um desfile cívico em alusão à independência do Brasil. Esse ano, o tema escolhido foi a Assembleia Legislativa do Maranhão, que teve todos os setores representados pelas crianças do maternal ao quarto ano. O desfile cívico começou logo cedo. Organizados e ansiosos, os estudantes da creche Escola Sementinha capricharam no figurino. Arturzinho mesmo reconheceu o próprio estilo. Tive muito tempo para me arrumar, por isso que eu fui demorar um pouco. Quando eu cheguei a aula, fiquei um pouco nervoso, porque eu estou todo estiloso aqui. Tudo com o objetivo de manter acesa a chama do tradicional 7 de setembro, alusivo à independência do Brasil. Tema escolhido, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que foi representada pelos seus universos e setores. A creche Escola Sementinha pensou com muito carinho nesse retorno, uma forma de homenagear essa casa legislativa, esse poder legislativo, que acolhe a creche Escola Sementinha, que mantém, então, este ano, o desfile teve a temática voltada. Assembleia Legislativa aqui, diz, em foco. A creche Escola Sementinha é mantida pelo GEDEMA, grupo de esposas de deputados do Maranhão. O desfile contou com alunos do maternal 1 ao 4º ano. Uma manhã de muita emoção. Esse momento é muito importante, especial, principalmente para a gente, porque o nosso filho, ele tem autismo, sempre tem uma posição de destaque na escola, é um momento cívico, eles precisam viver isso, precisam ter esse momento, é muito importante resgatar isso nas nossas crianças, principalmente nesse momento de pandemia. Gabinete Militar, Rádio e TV Assembleia, GEDEMA, a representação de um pouquinho do importante trabalho do Parlamento Maranhense. Um evento extraordinário, organizado aí, por determinação da Mesa Diretora da Assembleia, pela Escola Cresce Sementinha, pelo GEDEMA. Então, a gente só tem a parabenizar esse evento e destacar a importância das datas comemorativas. O 7 de setembro, ele representa a independência e a formação da identidade de uma nação, a nação brasileira. Isso representa muito, traz a civilidade, que juntamente com o patropeotismo, é altamente necessário para a formação do caráter de todos os jovens. E nesse momento especial, a gente tem que parabenizar e enaltecer o gesto aqui da Escola Cresce Sementinha. E o portal fica por aqui, para rever as reportagens de hoje, acesse o site al.ma.leg.br.tv Um ótimo fim de semana para você. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, uma e meia da tarde. Até lá! E aí E aí Se inscreva no canal.